O médico Marcelo Coutro recebeu das mãos do presidente da Assembleia Legislativa uma moção de aplauso e reconhecimento aos serviços prestados no parlamento catarinense. Doutor Marcelo é diretor técnico do ambulatório e atua há três anos como clínico geral, realizando o atendimento dos servidores do Legislativo. Sopelsa destacou que a homenagem é de todos os parlamentares e reconheceu a atuação do profissional, principalmente durante a pandemia, período que exigiu uma série de medidas para preservar a saúde dos colaboradores. Foram momentos difíceis que a gente passou e quem tem consciência de quanto mal fazia o Covid, não tinha momento maior para a gente confiar na ciência, confiar na medicina, torcer que a gente tivesse a vacina. E nesses momentos o Marcelo sempre foi uma pessoa que esteve presente. O médico destaca a importância do reconhecimento do Legislativo. Para mim é uma homenagem, uma honra, recebo com muita humildade, tenho certeza que muitos trabalhadores de saúde, muitos colegas, muitos profissionais de saúde se sentem representados também pela casa, pela Assembleia Legislativa, pelo presidente Sopelsa, pelos demais deputados. Acho que aqui nós encontramos uma amostra também das dificuldades que a gente encontrou na sociedade no início da pandemia. Então foi criada uma série de organizações e de fluxos e de protocolos novos para a casa e nós tivemos um sucesso nesse sentido, na organização desses protocolos. Então recebo essa homenagem e dedico também a todos os profissionais de saúde que se sintam representados também por esse gesto do presidente.